do Senado, porque são medidas evidentemente importantes neste período de coronavírus. Presidente, tem um estudo que foi feito agora na Universidade Federal de Minas Gerais, pelos economistas da FACE, Faculdade de Ciencias Econômicas, onde eles nos revelam que o pico dessa pandemia aqui em Minas será por volta de 26 de abril a 11 de maio. E a estimativa deles, que é uma estimativa baseada na ciência, eu sei que o presidente Bolsonaro não acredita muito nisso, é que este pico vai contagiar em torno de 2,5 milhões de pessoas. Significa que se nós tivermos uma letalidade de 1%, arrisca a termos 25 mil mortos e menos. Se essa letalidade chegar a 3%, seria um verdadeiro desastre com 65 mil pessoas mortas. Portanto, é de fato algo muito grave. E por isso nós temos que tomar atitudes para minimizar esse problema. O problema é que nós temos um presidente da República que joga do outro lado. Ele parece um quinta coluna numa guerra que nós estamos em relação ao coronavírus. Por isso, alguns já têm chamado de capitão Corona. E ele, ao invés de tomar as medidas para pedir ao povo que fique em casa e garantir que isso possa acontecer com renda mínima, ele não age dessa forma. Ele próprio vai às ruas e incentiva as pessoas a também irem. Aqui em Belo Horizonte, principalmente nas periferias, aumentou muito a quantidade de pessoas nas ruas. E a responsabilidade disso é do capitão Corona e do presidente Bolsonaro. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, que a gente continue esta campanha, que as pessoas não sigam o que diz o presidente. E mais três questões importantes. Primeiro, que ele tem que pagar essa bolsa emergencial. Vossa Excelência colocou muito bem que ele tem as condições para fazê-lo. E deixar isso para abril é completamente temeroso. E a segunda cobrança que precisamos fazer dele é essa medida provisória que ele não envia. Presidente, nós mesmos teremos que fazer no Congresso Nacional, como fizemos a Bolsa Emergência, também o salário da estabilidade do servidor, o salário da quarentena, que garanta a estabilidade ao servidor, que garanta ao microempresário, ao pequeno e ao médio empresário, que possa garantir, através do governo, o salário desses trabalhadores. Ou fazemos isso, ou realmente as pessoas não conseguem ficar em casa. E daqui a pouco nós vamos ter situações de calamidade pública. Então, presidente, tomara que a gente consiga vencer o coronavírus e vencer o capitão Corona, que é o quinta coluna desse Exército, que infelizmente é o presidente da República. Muito obrigado. Obrigado.